Música 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 Me confia a EV При. Me confia. Eu confia a você! Vocês tom mais torram qual é, eles! niche estão por mim e me recordam e deixam de apresentareth Tens! Diz o mentor para nunca mais ficar jogando na seleção. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Olha, diz o mentor, quem é o melhor jogador angolano? É mentira. Diz o mentor, a gente. Ele se mete aqui. Ele vem aqui. Diz o mentor, a gente vai do primeiro. Não, 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 não. Não, não, não. Jesus. Jesus. Matoura, 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 Matoura. Matoura, Matoura. 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 Família Silva. Família Silva. Família Silva. Família Silva. Você vai embora também. Família Silva. Evangel Brocino. Juanrei Silva. Paulo. Maricalen. Onde se Já tem mais rapazera, já não dá passeira City, muito city Superficado Um estilo diferente, né? Eu tô falando Ainda não É assim, eu só vou falar do meu país Controla Qual é o país que o desporto preferido Embora junto Qual é o país que o desporto agora está a virar garrafa Qual é o país que o esporto Há cinco horas acaba com a luta Qual é o país que controla Mais das marcasas dos DJs Qual é o país que tem boi de grifo nigeriano Angola A palácio do André de Nigéria Agora Qual é o país que andaczenie Qual é o país que chama by Qual é o país que tem boi de cintura Olha o país campeão e põe delícia na rua Olha o país que ganha muita mambo e põe de pênis Olha o país que fala mais mal e tudo DJ Genobia Olha o país que não gostam daquilo e põe Olha o país que gostam do mano de duê Olha o país que gosta de põe de cães e de dígis E se vê lá no coração, so me muerdo meisenci, omeler Pagatei pela comandode De alarma e bandida Si André!! Muita o telemóvel, toma chique, tchau! 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 Muita o telemóvel, toma chique! Muita o telemóvel, toma chique! Muita o telemóvel, toma chique, tchau! Muita o telemóvel, toma chique! 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 Muita o telemóvel! Muita o telemóvel, toma chique! 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 Mãe, Mãe, Mãe Mandei parar um carro de praça Ansioso, enfermeu amor Chover de praça, então reclamou Quando eu lhe disse que ninguém morava no subúrbio Tempo chuvoso no subúrbio não vou Pois sou chofer de praça e não parquei Então implorei, peço, senhor chofer, leve-me por favor Ela não tem culpa de morar no subúrbio Quanto a chuva é obra da natureza Então chofer dominado por mim Uma borracha puxou Atravessando o lagoa Quando eu olhei pro relógio E pedindo que colasse o acelerador ao tapete Então chofer trombudo respondeu Se você quer ver seu amor Atravessa a lagoa Não vou partir o meu popor Não vou partir o meu popor Não vou partir não Não sou por que você fez cachorro Oh, 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 oh Oh, 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 oh Um chauffeur iluminado por mim Na borracha puxou Atravessando o lagoa Quando eu olhei pro relógio E pedindo que colar Sustar a dor ao tapete Oh, 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 oh Então chauffeur trombudo respondeu Se você quer ver seu amor Atravessar a lagoa Não vou partir meu popó Só porque você quer dar show Então chauffeur trombudo respondeu Se você quer ver seu amor Atravessar a lagoa Não vou partir meu popó Não vou partir não Só porque você quer dar show Então chauffeur trombudo respondeu Se você quer ver seu amor Atravessar a lagoa Não vou partir meu popó Só porque você quer dar show Oh, 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 oh Ai, não É o maionese Eu me gosto de achabaixa Mas se tem coisa É tiririm A daça do tiriri É vero É tiririm É a daça do tiriri Oh É tiririm A daça do tiriri É vero É tiririm É a daça do tiriri Oh, tá amando É tiririm A daça do tiriri É vero É tiririm A daça do tiriri É vero É tiririm É tiririm A daça do tiriri É vero E tiriri, mandei a dança do tiriri Tiriri, daqui tiriri, dali tiriri Veio pra ficar, com o tiriri tu vai dançar O magnesio, tiriri, o puto filha, tiriri Agressivo, tiriri, o telão, tiriri Bora, desça, regula, agora Aqui tem coisa, dengue, Fábio Toma mais, tiriri, dança, dança mais Dizete em beijas, cada um mais Os caixa abaixa, dança mais Roda ainda que já está nascido Loguinho, eu que ainda vivi Toda essa letra, já que vivi Essa data, já que tem limite E daqui de um puto, ganhe A língua da vizinha de hoje É mais perigosa que a de uma cobra A língua da vizinha de hoje É mais perigosa que a de uma cobra Em tudo quanto é conchuxa Minha vizinha se enquadra Em tudo quanto é conchuxa Minha vizinha se enquadra Basta ir pra o chafariz Pra vir com traço no nariz Por ser muita linguaruda Apanha sempre é muita pancada Tem a cara toda picada Como uma saída esprisada Tem a cara toda picada Como uma saída esprisada A filha é bachachera A noire é cambalachera A filha é bachachera A noire é cambalachera A neta é tramigueira E ela é fofoqueira A neta é tramigueira E ela é fofoqueira A minha vizinha é minha vizinha A minha vizinha é fofoqueira A minha vizinha é fofoqueira A minha vizinha é fofoqueira Por ser muita linguaruda Apanha sempre é muita pancada Por ser muita linguaruda Apanha sempre é muita pancada Tem a cara toda picada Como uma saia espiçada, minha cara toda ficada Como uma saia espiçada, a filha é pachachera Andor é cambalacheira, a filha é pachachera Andor é cambalacheira, a neta é trabiqueira E ela é fofoqueira Vai, chucha, o foqueira Cuidado A língua da minha vizinha é mais perigosa que a de uma cobra Tudo quanto é conchucha Angola, Angola Já vou sofrer já mesmo O sofrimento tá acabando Toda paz e harmonia Angola, Angola Tudo o dor, também a dor O sofrimento e a lamento Com alegria e acontentamento Angola, Angola Para cada um de meus filhos Quiver de vida na luta Um canto certo no paraíso Angola, Angola Abertura na consciência De todo o que diz que é responsável Na implantação de paz na Bojú Angola, Angola Onde um povo vai ser capaz Tem confiança na minha esperança Pra amanhã pra trazer bonança Um bom dia, um povo vai ser capaz O bom dia O bom dia Do tipo de salvo O bom dia O bom dia O que diz que é COB O bom dia Abertura na doorway A Bola, a Bola A Bola, a Bola Bola, a Bola A 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 Bola, a Bola, a Bola A Bola, a Bola, a Bola A Bola, a Bola, a Bola, a Bola, a Bola